Então, se você não sabe, você não deve aceitar isso. É simples isso. Entenderam ou não? A Devota está falando que ela entendeu. Mas, às vezes, vem isso na mente, essa lembrança. Então, você tem que abandonar essa sua mente especulativa. Quando você tiver completamente certeza, aí sim você pode falar alguma coisa. Mas, se você ficar pensando no que ele está falando é verdade. Por causa das pessoas invejosas, essa é a natureza delas. A natureza das pessoas invejosas é fazer essa propaganda, essa blasfêmia para as pessoas. Entendeu? Então, primeiro, qual é a natureza dessas pessoas? Você tem que pensar isso primeiro. Aí sim que você vai saber. Aquelas pessoas que têm a natureza baixa. Então, você não deve escutar essas pessoas de natureza baixa, essa propaganda delas, sabe? Essas pessoas baixas, elas pensam... Se você pensar que é verdade o que as pessoas estão falando, isso é uma ofensa. Primeiro, você tem que ver quem está falando. Você está blasfemando os outros. Qual é a categoria dessas pessoas? Uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Se for uma pessoa boa, então você vai aceitar e se não for, você vai rejeitar. E uma pessoa boa, ela nunca vai blasfemar outra pessoa, sabe? Então, o Chapala Gopala, ele era uma pessoa muito baixa. Ele estava sempre invejando Srivastākura e outros Vaishnavas. Mas ele fez essa propaganda, Srivastākura, ele adora semideusos e semideusos. E dessa forma, ele adquire diferentes tipos de poderes místicos. Então, você tem que tentar entender primeiro quem está fazendo essa propaganda. Qual é a categoria dessa pessoa? É uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Caso contrário, você não vai acreditar, né? Porque uma pessoa invejosa, essa é a natureza dessa pessoa. Espalhar essa propaganda, essa blasfêmia dos outros. Esse é o processo. Então, caso contrário, se você ficar pensando, ah, o que essa pessoa está falando, o que essa pessoa está falando, essa pessoa abaixo está falando a verdade, na realidade, você vai estar cometendo ofensa. Entendeu? Ou não? Aquele que fica blasfemando os outros, primeiro, você deve ver, né? Checar, tipo, essa pessoa é uma pessoa boa ou não? Essa pessoa que está fazendo a propaganda, né? Qual é a natureza dessa pessoa? E a segunda pergunta? A pergunta está falando que a segunda pergunta é a mesma, né? É a mesma resposta. Então, se uma pessoa ruim está falando, é uma pessoa ruim, né? Por isso que ela está falando coisas ruins. Então, você não deve ter fé nessa pessoa. Então, primeiro, você deve ver quem está falando. É uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? É uma pessoa com boas características ou não? Pós-qualidades, né? Então, aquela pessoa que é boa, ela nunca vai ficar pensando nessas coisas, sabe? Blasfêmia, ficar falando mal dos outros. E outra coisa, né? Você sempre deve se distanciar desse tipo de fofoca. Vocês ficam fofocando e vocês vão perder a Bhakti de vocês. Qual a próxima pergunta? Qual a próxima pergunta? Qual a próxima pergunta? Qual a próxima pergunta? OK. Qual a próxima pergunta é? Você pode perguntar depois, será? Não, pergunte-se. Depois o Kripa traduz. Quando as jivas são manifestas da potência marginal da Tasta Shakti... Todo o conhecimento seu é manifesto nesse momento, sabe? Eu não peguei a outra parte, mas tem isso. Então, quando você vira seu rosto para a Maya, ela te cobre assim, te encobre. Agora sua Atma, na realidade, naquela hora que você está na Tasta Shakti, sua alma, sua Atma é pura, pavitra, transcendental. Está apenas coberta assim, dando um exemplo. Um gato. Está indo para lá e para cá, né? Muito bonitinho um gato felfudo assim. Então, o que fazer agora? Você pega o gato e coloca algo em cima dele. Uma cesta assim. Então, agora esse gato está coberto, entendeu? Está coberto. Com uma caixa ou uma cesta assim, você cobre ele. Na realidade, aquele gato, aquela caixa não está tocando o gato. Está apenas em cima dele. Entendeu? Da mesma forma, Maya, ela nos cobre. Cobre as divas, né? Maya Deva, ela cobre as divas. Assim. Entendeu? Primeiro. Na realidade, o Atma, a Atma, ela é pavitra, pura. Porque Maya, ela não pode tocar nada transcendental. E nada transcendental pode tocar Maya, as coisas materiais. Isso ocidenta a conclusão. Qual que é a conclusão? Maya, ela não é transcendental. E as divas são transcendentais. Então, ambos não podem se misturar. É como a água e o óleo. Entenderam? Na realidade, a água e o óleo, você pode ver, né? Coloca assim a água e o óleo no mesmo lugar. Coloca o óleo na água. Eles podem, mesmo estando juntos, eles não estão misturados. Então, da mesma forma, Maya, ela não pode tocar as divas. Apenas cobre, encobre elas. Então, de manhã eu disse, faça a vagina e sada, então seus dois corpos serão destruídos. Quais são os dois corpos? O corpo grosseiro e o corpo sutil. O corpo grosseiro e o corpo sutil. O Bhakti Natakura, ele diz isso nessa canção, Jai Jai Harinam. Krishna, ele se manifesta na sua forma dos seus santos nomes. Então, você deve cantar os santos nomes com o sada, né? Então, seu corpo grosseiro e o corpo sutil serão destruídos. Na realidade, a sua atma nunca é contaminada por nada. Porque a atma, ela é transcendental. Apenas está encoberta. Não vejo nada, acho que está explicado que está apenas coberto. Porque a atma é sempre pura para a vitra. Mas, algumas vezes, a gente diz que a atma está contaminada. Mas, na realidade, isso é só para falar na nossa linguagem. Para a gente entender. Porque, na realidade, a atma está coberta por Maya. A gente não consegue entender isso, né? Então, é por isso que, às vezes, a gente diz que a atma está contaminada por Maya. Qual é o significado desse contaminado, né? É que a atma está lá, só que está coberta. É como um pássaro que está dentro da gaiola, entendeu? Mas, a gaiola e o pássaro são completamente diferentes. A gaiola não toca o pássaro e o pássaro não toca a gaiola, entendeu? Da mesma forma, esse corpo é como uma gaiola. E tem duas gaiolas. Uma é o corpo sutil e outra é o corpo grosseiro. E dentro está o pássaro. O pássaro é a alma. Atma. O pássaro, ele é o exemplo da alma, né? Então, a atma, ela é sempre pavitra, é sempre pura. Então, quando você canta santos nomes, canta santos nomes na associação do sado, então, o seu corpo grosseiro e o corpo sutil serão destruídos. A nuvem não pode cobrir o sol. Mas a gente diz, ó, agora a nuvem, ela está cobrindo o sol. Mas, na realidade, isso não é perfeito, né? Essa palavra, essa frase. Você pode ver agora. Ah, está coberto. Então, da mesma forma, Maia, ela não pode contaminar as jivas. Maia, ela é a chit. E as jivas são chit. Maia, ela não é transcendental e as jivas são transcendentais. Então, elas não podem se misturar, entendeu? É como a água e o óleo. Mas a gente fica olhando assim, ah, a água está se misturando com o óleo, o óleo está se misturando com a água. Na realidade, quando a gente usa essas palavras, a gente está tentando explicar outra coisa, né? Está tentando explicar que a água está com óleo e não estão se tocando, não estão separados. Entendeu? Então, da mesma forma, a atma, ela é transcendental. E Maia, ela é jar, ela é material, eles não podem se tocar. Então, o corpo grosseiro e o corpo sutil devem ser destruídos. Como destruir? Cantando Hare Krishna. Cantando Hare Krishna. Não cantando Hare Krishna, mas sim cantando os santos nomes com o Sada. Sado Sang. Sado Sang. Sado Sang, Hare Nama. Aí você vai conseguir derrotar Maia, entendeu? Porque cantando os santos nomes sozinho, então, você não vai conseguir derrotar Maia. Talvez mais Maia venha para você, entendeu? Quando você diz destruir, você quer dizer a concepção ou o corpo? Aí o Devato está perguntando quando você diz destruir, é por causa que é só concepção ou é mesmo destruir? Aí ele está falando que, tipo, quando o corpo grosseiro, quando você morre, o corpo grosseiro sai, né? O corpo grosseiro fica, morre e aí o corpo sutil vai com você e a alma também. Na realidade, quem morreu? O corpo, que corpo? O corpo grosseiro. Se uma pessoa morreu, então a alma, ela vai embora. Então, cadê a alma agora, né? Então, cadê a alma agora, né? Mas quando a mortalidade destruir, então a alma é livre. Aí já foi gravado assim. Então, não é tão fácil você destruir o corpo sutil, até o grosseiro é um pouco mais fácil, né? Então, porque é feito de quatro coisas, né? O corpo sutil. Mente, inteligência, falso ego e as impressões passadas. As impressões passadas são muito poderosas. Isso é o que nos, nos, né? Essas impressões ruins ou boas, elas estão com a gente, né? Então, a gente até sabe às vezes que, tipo, as coisas são ruins, mas é muito difícil de abandoná-las. Por causa que essas coisas, elas vêm das vidas passadas de vocês, de muitas vidas passadas, não exatamente dessa vida. Talvez até dessa vida e das vidas passadas, sabe? Muitas... Muitos... Muitos vícios, sabe? Entenderam ou não? Muitos tipos de vícios, vocês sabem... Ah, isso é ruim, eu tenho que abandonar, mas você continua. Algumas pessoas fumam ganja na maconha e elas sabem, ah, isso é ruim, eu tenho que abandonar. Talvez elas abandonem por um, dois, três, quatro, cinco meses, talvez até um ano. Talvez até cinco anos, não fumo maconha. Muitas pessoas, elas falam, ah, eu sou vegan, eu sou vegano, eu não como nada assim de animais. E depois de cinco anos, novamente, eles voltam a comer carne, né? Eu disse... Por cinco anos eu fui vegano, agora eu como carne. e peixe. Por causa que isso é um vício, né? Um vício ruim. Então, esse vício, ele está vindo já das suas impressões passadas. Então, a pergunta aí, como que eu posso abandonar esse mau vício, cantando continuamente os santos nomes? Chorando, chorando, chorando e cantando. Chorando, chorando e cantando. Olha, Krishna, como que eu posso abandonar esses maus hábitos, esses maus vícios? Se você não tiver nenhum vício, então é muito fácil de você mudar, né? Então, mas na realidade essa impressão, ela está vindo a muitas, muitas vidas, não é da agora. Apenas um processo? Apenas um processo que é se associar com o Sado. Sempre se associar com o Sado. Escutar a Harikata cantar os santos nomes e servir o Guru Vaisnava. Então, será possível. Caso contrário, não. Como que você pode cantar os santos nomes e servir o Sado? Aí, o Kripa está perguntando que quando a gente está longe do Sado, como que é para você cantar os santos nomes se a gente não está em Sado Sanga? Aí, o Guru Tala está falando, ah, por causa que você pode ler os livros, você também vai estar em Sado Sanga. Sado Sanga, várias formas de você estar em Sado Sanga. Você pode ler o Chaitanya Charitamrita, então você vai estar associado com quem, né? Então, fisicamente, você não está com o Krishna Tais Kavaraj Goswami, ele que escreveu o Chaitanya Charitamrita. Mas você está em Sado Sanga com ele porque você está lendo esse livro, sabe? Então, isso também é Sado Sanga. De Sado Sanga, há várias formas, mas tem duas principais que é... Tem duas formas de estar em Sado Sanga, que é ler os livros e também estar com o Sado. Mas tente se associar fisicamente, por causa que algumas vezes a gente não consegue entender lendo os livros o que ele está tentando dizer. Você pode ler o Chaitanya Charitamrita, e aí você vai se associar com o Sado Sanga. Então, esse é o processo. Mas tente se associar fisicamente. Se não for possível fisicamente, então você pode ler os Grandas. Entenderam ou não? Você lê os livros de Narayana Goswami Maharaj, então você está se associando com quem com Narayana Goswami Maharaj? Mas tente se associar fisicamente com ele. Esse é o processo. Mas agora não é mais possível você se associar fisicamente com ele. Por causa que agora o Gurudeva desapareceu fisicamente. Então, agora você não pode mais se associar fisicamente com ele. Então, o que fazer? Então, você tem que se associar com ele através dos livros. Precisa do Sanga, mas não fisicamente. Então, você deve se associar fisicamente com aqueles que sabem e realizam, tem realização do coração de Gurudeva. Aqueles que são muito próximos ao Gurudeva. Entenderam ou não? É muito simples isso. Esse é o processo. Aquele que realiza o coração de Gurudeva, Então, você deve se associar com ele. Escutar o Harikata dessa pessoa fisicamente, né? Aí você vai estar se associando agora também. E com aqueles que não se associaram com o Gurudeva. Não fisicamente e também não através dos livros. Então, você não vai conseguir nenhum fruto. Esse é o processo. O Sukadeva Gosampada, ele se associou com o Shri Matirádica. E Parikita Maharaj, ele escutou Harikata Tsukadeva. Então, isso significa que Parikita Maharaj, ele estava se associando com o Shri Matirádica ao escutar Harikata. Parikita Maharaj fisicamente, ele não estava com o Shri Matirádica. Ele não estava nessa lila. Não fisicamente, né? Mas quando ele escutou Harikata dos lábios de Lotos de Sukadeva. Então, ele também fisicamente, ele estava se associando. O Sukadeva Gosampada, ele é muito querido e direto. E Parikita Maharaj, agora ele estava se associando com o Sukadeva Gosampada. É matemática, né? Que a C é igual a B e... Enfim, é matemática aí. Vocês sabem matemática ou não? Então, é a mesma coisa. E outra coisa também. O sadhaka tem que sempre pensar como que eu vou sempre estar me associando diretamente com o Shri Matirádica. Então, como que eu vou me associar diretamente com o Shri Matirádica? Quando ele escutou Harikata Tsukadeva Gosampada, ele também pensou isso, né? Por causa que ele estava se associando com o Shri Matirádica, né? Mas ele estava sempre pensando como que eu vou me associar diretamente com o Shri Matirádica, sabe? Esse é o processo. O sadhaka deve fazer isso, cantar os santos nomes e sempre pensar como que eu vou me associar diretamente com o Shri Matirádica. Agora já é hora de tomar prachada, né? Grazie. Kripa, você traduz pra mim? Se uma pessoa diz que é sua amiga ou seu parente, essa pessoa critica o Sado ou o Vaishnava, e depois ela tenta... você sabe que você não deve mais olhar pro rosto dessa pessoa, mas como você faz se essa pessoa tenta se aproximar novamente com você? Como você reage? Ela diz que a pessoa diz que é sua amiga ou seu relativo, mas que é sua amiga ou seu relativo, mas que é sua amiga ou seu relativo. Então, você sabe que você não deveria se associar com eles, não olhar para o seu rosto, mas, novamente, eles tentam ficar perto de você. Não, você deve rejeitar essa pessoa completamente. Você deve pensar que a mente dessa pessoa é completamente contaminada, então você não deve se associar com essa pessoa. Você deve sempre se associar com o Guru Vaishnava. Você deve tomar um voto, fazer um voto. Aquele que critica o Guru Vaishnava, eu não vou mais me associar com essas pessoas. E se essa pessoa é sua mãe? Então, o que fazer, né? Se for sua mãe, então você não deve mais falar sobre tópicos espirituais com ela. você deve prestar reverência assim, tipo, externamente então a palavra em sânscrito pra isso é loquic alguma coisa então espiritualmente você não deve falar sobre coisas espirituais com ela se a sua mãe não está nem para o Guru Vaisnava não gosta por causa que ela é completamente inocente por isso que ela critica então o que fazer? não fale com ela sobre nenhuma coisa espiritual respeite quando começar a criticar o Guru Vaisnava você deve fechar seus ouvidos tampar seus ouvidos as grupos também aprenderam isso todas essas coisas no seu grupo também você pode ler meu livro Jóias do Coração entendeu? na escola delas elas também davam esse tipo de instrução na faculdade delas tem cinco tipos de instruções quantos tipos de instruções? elas aprenderam na faculdade delas haviam cinco matérias apenas se você for para a faculdade tem quantos tipos de matérias? quantas matérias que tem? tem muitas matérias quando você vai para a universidade tem essas matérias se você for fazer mestrado doutorado vai ter só um assunto se você for fazer matemática só vai ter matemática só essa matéria se você for fazer ciências vai ter só ciências só essa matéria você também estuda mas vocês esqueceram tudo então vou falar para vocês quando você tem 10, 12 anos vocês aprendem muitas matérias física, química, matemática sânscrito, não sei mas tem várias matérias e quando você vai para a faculdade talvez tenha quatro, cinco matérias sei lá entende? lá na bengala tem bengali, inglês tem essas duas matérias que são bem comuns também você pode escolher três matérias você pode escolher o que você quiser e quando você for fazer mestrado tem só uma matéria então é só uma matéria não tem nenhuma outra matéria não precisa de mais nenhuma é só uma e PHD é só apenas uma matéria específica que você tem que então da mesma forma na faculdade das COPS elas aprenderam quantas matérias cinco cinco matérias elas tinham esse treino assim, todas as coisas a Eurupacos Sampata compôs esse verso para o Bactéria Sambra Tassindo eu expliquei elaboradamente sobre essas coisas no gesto do coração no meu livro eu só estou explicando um pouquinho mas lá está explicado elaboradamente eu não estou falando desse SLOC esse SLOC é do Bactéria Sambra Tassindo aqui tem o gesto do coração não, cadê? a primeira matéria que as grupos aprenderam no colégio dela na faculdade dela foram cinco matérias agora vocês fazem uma marra prachada marra prachada marra prachada marra prachada talvez amanhã vai limpar vai limpar ah, vai tirar barba talvez amanhã tira barba ou então se ela tem ali arra bro não 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 se ela tem que fazer carame rapidinho normalmente bag타 vamos ó eu eu não Amém. 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 De manhã eu disse que era da Krishna, eles sentam juntos no balanço. E aí, Krishna roubou os anéis de Shremata Iradhika. Eu falei de manhã. Então, Larita Devi, ela roubou a flauta de Krishna. Aí, pra Bolila tá perguntando, Lila, não é pra Bolila tá perguntando. Ah, você tá escrevendo algum livro? Tipo, tá escrevendo já? Outro livro? E agora eu disse que já. A diferença de qualidades que esse material que possui. Aí... Aí... aqui... 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 As gupes vão para a faculdade. As gupes vão para a faculdade. Está no Bacteria Summer e está sendo esse verso. Está no Bacteria Summer e está sendo. Como elas falam, como elas se encontram confidencialmente com o Krishna. Elas conversam muito suave, muito docemente com o Krishna. O Guru está ensinando as gupes verdes como rispar, em cada um dos anos, como se compõe a casa das gupes para os mestres. Eu estou falando como as gupes enganam os maridos delas, vão para a floresta, esquecem as coisas cozinhando, apenas quando veem o som da flauta de Krishna. Essa é uma matéria também. Eu expliquei elaboradamente aqui sobre isso. As gupes pastoreiam as vacas. Elas não têm nenhuma educação. Assim, nunca foram para a escola. Mas saboreiam essas doces raças. Afinal, para saborear a raça, não precisa de nenhum conhecimento, de nenhuma escola. Então, elas expressam os seus sentimentos para Krishna, sem precisar de nenhuma educação, nenhuma escola. Então, Krishna perguntou para o Guru Namaskar Devi. As gupes, elas abriram uma faculdade sobre o que elas estão ensinando. Então, aí, a Purnamaskar Devi disse. Ah, qual que é o nome dessa faculdade? É Prem Vrita, que é a faculdade do amor divino. O nome da faculdade das gupes. Krishna perguntou quem que é o presidente do colégio. A Purnamaskar Devi, ela respondeu. Chama Tiradika, ela é a presidente do colégio. Krishna perguntou quem que é o presidente do colégio. O que está ajudando ela, né? Aí, ela falou. Lalita, Vishak, as oito saques principais. Quem que pode ir para esse colégio, né? Essa faculdade. Então, Purnamaskar, ela respondeu. As gupes, as tarunigupes, que são as gupes muito jovens, assim, que tem sete, nove anos de idade. Que são nava kishores, né? Muito bonitas, assim. Elas podem entrar nessa faculdade. Krishna perguntou quais matérias são palestradas lá. Então, ela respondeu. Na Purnamaskar Devi, ela respondeu. Há cinco matérias. É uma ótima faculdade. Mas, primeiro, você tem que ser aceito na faculdade de Haridastākura. Primeiro, você tem que ser aceito na faculdade de Haridastākura. No caso, cantar os santos nomes. Entendeu? Aí, você será qualificado para entrar na faculdade do Amor das Gupes. Entendeu? Vocês devem praticar. Como que vocês devem praticar? Como que vocês devem praticar? Vocês devem meditar nessa Bansi Choridila. O que significa? O gupes estão na fruta de Krishna e as Krishna estão na fruta de Krishna. O Gupes estão na fruta de Krishna e as Krishna estão na fruta de Krishna. O Gupes está falando de que, quando as Gupes roubaram a fruta de Krishna, porque Krishna roubou os anéis, em gama tirática. Vocês devem fazer esse. Você tá escutando Haridatā? Você escutou Haridatā de manhã ou não? Todo dia. Não. Todo dia. Todo dia, né? Muito bonito. Quem vai ser herada no teatro que vai fazer sobre essa história de Bansi de Orelhão? Agora eu estou perguntando quem vai ser cada papel no teatro, está perguntando quem vai ser a Dharani. A Dharani, a Dharani, a Dharani, a Dharani, a Dharani. A Dharani, a Dharani, a Dharani, a Dharani, a Dharani, a Dharani, a Dharani. A Dharani, a Dharani, a Dharani, a Dharani. Então, teatro, na realidade, significa como se absorver na Cristina Lila. Ah, Prabhu, ele sempre está meditando nisso. Talvez se vocês escutarem Harigata, vocês vão esquecer, né? Mas se vocês verem o teatro, então vocês vão se lembrar. Entenderam? E também tem o teatro que, Gurudeva, você não está na lista, né? Há alguns anos atrás também fizeram, os devotos também fizeram esse teatro. Lá em São Paulo, no consulado da Índia, eles fizeram esse teatro com o Abai. Ele foi o Guru, né? E o outro? A Prana Kishore foi o Guru e o Abai foi o discípulo. Foi muito legal. Muito bom. Então, vocês têm que fazer, têm que praticar já, tá? Então, vocês têm que tomar café da manhã e depois você vai ter Harigata. Harigata, Prachada, Prachada, Harigata. E aí, seita, 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 quase finish. Tchau, tchau.